Música Ok Ok Nosso time ta Ok 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 Hãm Então vamos não lutar com 5v5, apenas vocês dois tentarem brincar com as coisas. Eu não sei se eu pego esse ou esse. Eu não acredito que eu vou pegar o slow, mas eu vou pegar o slow. Vou limpar o bote. Eu falei, ah deixa eu ver, sorte que o Faustad não voou. Ha 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 ha. Que o top. Que vai ser um cara. Vamos lá. Não existe. Criaturas reconhecidas. Boas sequências. Surveval, provavelmente. Se fode. Não, Zeratul. A torre não. Eu preciso ficar no bote agora. O melhor gamer. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Não foi de todo mal assim. Go into the blackened night. Não tá, não tá, não tá. De novo. Não é o... Melhor jogo que a gente jogou, mas também não é o pior, entendeu? Realmente não é o pior. Tem um mau furo aqui. O ETC tá ali. Eu vou dando um soak ali. Vamos... Exatamente. Não adianta eu ficar brigando lá no meio. Vamos, 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 vamos. Não, não tenta pegar o mid, 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 não tenta. Agora, o carazinho pode tentar pegar. Isso. Mata, ele é o melhor jogador do mundo. Ele é o melhor jogador do mundo. Ele é o melhor jogador do mundo. Nice. Boa time, boa time, boa time. Ah, mano, o cachorro jogando coisa em mim. Você é um bom homem. Você é um bom homem. Aqui. Eu não entendi por que ele não veio em cima de mim. Não tem ninguém aqui, eu não tô entendendo. Os negros pegam o bot e abraço. Foda-se. Ai, vai morrer. Peguei o XP. Eu sei que você tá pegando XP. Calma, eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu estou indo. Aqui, mano. Tá. Nova. Deixa que eu me viro nisso aqui, tá? Pega o... Aqui, ó. Não, não, não. Vocês tão... Vocês tão... Pegaram agora. Focus on top. You... Dead ganked. If you go... É simples. Tem um mato ali. Vocês vão tomar gank se você vier pro back. Pronto. Por isso que eu tô dando a volta. Não, brigou. Eu ia ligar o negócio, mas não. Tá, sem tank é de novo. Eu vou no mid. Pegar XP. Eu vou no mid. A gente não vai ganhar no normal. Não adianta. Se a gente ficar batalhando ali, não vai ser uma boa ideia. A gente não pode deixar isso aqui acontecer. Ahn... Eu vi. Uhum. Tô ciente da situação. Nossa, fodeu. Não, não, não. É a nova? Não, não, não. Não, gente. Ok. Ok, não. Ahn... Vocês... Ahn... Ahn... Drav... Eu sei que a pessoa que zoa o draft, ela automaticamente zoa o jogo, porque ela quer jogar de novo, joga de novo, mas joga direito de novo. A nega ficou tipo, ela e o carazinho assim. A pessoa morreu. O breting foi. Pior que o breting tá tentando. Dez. Eu vou continuar falando, pode reclamar, pode fazer o que quiser. Pode reclamar, não tem problema não. Não que alguém esteja reclamando ainda, mas no fundo eles estão reclamando. No fundo eles estão reclamando. Agora o que eles não é, que ultimate eu pego. Que ultimate eu pego. Eles tem dois healers. As duas opções são ruins. É, eles devem me tomar mesmo. Não, mano. Vai, vai, pega o bote. Não! Uh-oh. Ok. Malta El. Ahn... Vamos switch. I can stay top. Ahn... Libera no Teamfight. Ok. Possivelmente que o Malta El vai fazer mais coisa no Teamfight do que eu. Talvez, possível. Quadrão, qual elo? Eu não tenho elo ainda. Eu tô nos placements. Ok. Não, pode bater. Tem problema não. Você tá com uma menos, tá? Eu vou te contar esse segredo assim. Você está com uma menos. Tá? Isso. Tem muito creep aqui, tá vendo? Isso. Isso aqui é uma renca de creep, tá vendo? Muito creep, tá vendo? Isso. Isso, isso. Você tá apanhando de muito creep, tá vendo? Isso, tá vendo? Isso, bacana. E agora eu pego o negócio. Valeu. E... Eu vou ter que vazar. Não deu. Morrer. Fuck. Demorei pra sair, demoreirei pra sair. Mata o Falstead. Mata o Falstead. Não ele, o Falstead. Falstead é o primeiro da fila. Isso, esse aí. Mata o Falstead. Mata o Falstead. Mata o Falstead. Ou... Um bretinho. Bem. Ah, terminou em qual elo na temporada passada? E quando tá nessa MDD? Eu não fiz, eu não joguei na temporada passada. Na outra eu terminei... Diamante 1. Também não joguei muito no outro. Faz tempo que eu não jogo Hiroli. Visível que isso é um jogo de nível alto, né? Que a gente não tem tanque. A gente tem Zeratul nova. Chu. Isso. Provavelmente é rank alto. Assim, provavelmente é rank alto. Ah, vamos fazer isso aqui. Está na bosta. Nossa, ele foi mesmo? O que? Ui. Ok. Obrigado. Não, 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 não. Vou matar um hunter de mage. Tem chance sim. O que? Não entendi o que você falou, Muriel. Vou matar um hunter de mage. Isso não vou? O que que tem? Olha, se a gente chegar a nível 20... É possível. Não, 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 tia. Não, não. Não, 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 não. Tia, não, 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 não. Nossa, Jesus amado. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai daí! O que? A Nova está realmente reclamando do cara. Tipo, a Nova... A nova está reclamando o cara que... Só queria entender na minha cabeça o que estava acontecendo. Entendi, entendi. Beleza. Ok. Você quer fazer isso mesmo? Sei não, hein? Achei meio arriscado. Sim, então não vou fazer umas World Quests. Pegar um Mercenário já. Tem dois no top. Tá, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Não, 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 não posso estar editando. Não, não, não. Não! Não, 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 não. É, que porra de... Que porra de Ulti foi essa? Sai! Sai! Serra. Não foi um dos melhores Ultimates. Mas... Olha, vocês mataram uma pessoa. Boa! Boa! Só que você vai morrer. É, então. A gente precisa explodir alguém, né? É. Cara, você vai tomar uma nabada desse lobisomem? Eu não tô nem vendo. Ah, o Bratinho morreu oito vezes, coitado. Acho que ele tá tentando, sabe? Ah, o Quest começa a foda, aparece alguém pra me matar. Principalmente uns Hunters com 200 de bichos. Ah, Hunter BM. Clássico Hunter BM. Defend, at, keep. Pam, pam. Bem, tá 16 contra 19. Tipo assim. Não, 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 não. Jack tá ali, né? Eu realmente estou tentando ganhar, sabe? Eu gostaria que meu time também fizesse a mesma coisa. Meu time está batalhando. Matou? Matou! Boa, tio! O que é essa imagem aqui? Não, 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 não! Sai daí! Não, não, não! Tia! O que você está batendo, random? O nego estava tipo... Ah, vou morrer aqui. Não, pera aí. Deixa eu me suicidar rapidinho. Uh! Está difícil. A gente só precisa que eles errem uma vez. Agora vai começar a ficar um pouco mais difícil. Aí! Eles não podem te ver. Please, don't wander around. Não, o bretinho aqui não, bretinho. Isso é o alarme de uma casa. Cara, estourou o cano de Hunter aqui onde eu estou. Já achei um sim. Ai, velho. É que Hunter é uma das populações... É de uma classe... Tipo, tem muito Hunter. Tem muito Hunter no jogo. Tem muito Hunter no jogo. Eles estão ali embaixo. Não, sai, 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 sai! Sai! 20! They are... 20! Sai, 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 sai! Sai, por favor. Não, sai. A gente já está levando top. Agora 5x4. 5x4. Qual é o top? Vai, 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 vai. Vamos tentar. Vem... Falc top. Falei falc. Porque era falc. Eles não vão batalhar. Eles não vão batalhar. Pega o bot aqui, velho. Mas eles não vão batalhar. Não vão batalhar. Legal. Ele tem... Ele tem... Ele tem stage dive. Sai daí. Vem aqui, ó. A nossa melhor opção é matar os caras lá em cima. Não aqui embaixo. Olha lá. É uma coisa que a gente precisa. É um que a gente precisa. Não. Isso. Não. Sai. Não. Desculpa, moço. Eu não consigo ficar aí. Eu não consigo ficar aí. Não consigo ficar aí. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Não dá, não dá, não dá. Tá. Querendo ou não, o nosso amigo Maltael, ele destrói o dragão. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Ah. 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 Uh. É esse aqui que caiu. Ok. Ok. O de cima a gente não precisa perder. O de cima a gente não precisa perder. Esse a gente não precisa perder. Ah, mano. Por que eu? Ninguém quer o time, não? A gente não vai para ele do top, eu acho. Ok. Ok. Eu posso limpar o board assim. Super fast. Super fast. Nossa, calma. Cara, o que você fez? Socorro. Uh-oh. O briefing morreu. Não vou entrar aí. Tá, vou entrar. Não. Nossa. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tipo, tô vendo, mas não sei o que eu posso fazer respeito. Vai, pega. Ah, o push mid. Ok, ok, ok. Vai, vai, vai. Tá, tá indo, tá indo, tá indo. De novo. Não é o melhor jogo que eu já joguei, mas também. Não, eu fico aqui, tio. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai, 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 vai. Vocês precisam matar aquele cara ali. Eu tô ligado que vocês... Nossa, ele vai pular em mim e eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer. Por que que vocês não esperam os creeps chegar? Isso, pra não perder o videogame. Sai, 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 sai. Eles estão todo mundo aí, todo mundo aí. Aqui, relaxa, respira. O Falstead já fez uma besteira. É possível que ele faça de novo. Cara, o Falstead tá aqui. O Falstead tá aqui. Não. Não, 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 não. Já que eu estou, já. É, o Grêmine tá ali agora. Cara, é que o... Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Sai, 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 sai. Passou, passou, passou. Passou, passou. Nossa, sai, 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 sai. Yes. Sai, 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 sai. Nós temos mercs. Ah, não. Não. Tô indo. Matei seu cachorro. Mata o cachorro. Eu vou conseguir o top. Nova N0. Gol, bot. Hum, ok. Eu acho melhor, eu acho melhor, eu acho melhor a Nova N0, com todo respeito. Eu acho melhor. Não, 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 Brightwing. Não, não, não. Brightwing, Brightwing. 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 Bot. Gol, bot. Aqui, bot. 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 Isso, open. Não. Shhh. Por que você tá indo mid? Tá drogado? Isso. Vagel. Aqui. Isso. Ok, a Nova tá chegando. Eu não continuaria não, mas... Nossa, ele errou o negócio. Calma, 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 calma. Heel, heel. Heel up. Wait. Aí, aí. Calma, calma. Nossa, ele foi. Mano, espera, tio. Ah, o Mateo voltou. Mateo voltou. Calma. Nossa, matou. Meu Deus. Agora. Ai, eu tô vendo. Não, erro. Erro fatal. Erro fatal. Erro fatal. Erro fatal. Quem precisa de um tanque. Lá, 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 lá. Easy, 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 easy. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon e apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joinha. E aí E aí E aí Tchau.